fã galera aqui na fala do game está fazendo mais um vídeo pra vocês esse vídeo vai ser da armadilha esse vídeo vai ser de um episódio um episódio é mais chile outro não vai explicar como faz as armadilhas o outro é machinima e o outro ainda assim eu vou explicar pra vocês como fazer armar que eu fiz bem top que vai tipo de fazer eu fiz ela no pc só que tem outra armadilha da árvore explosiva se der eu ainda faço esse episódio você quebra vai quebra 5 assim pode ser também se quiser mas vou cavar 512 quando terminar aqui eu já voltei aqui galera é muito simples só se cavar 6 1 2 3 4 5 1 2 4 5 aí você cava 5 para baixo contando que você quebrou um dois três quatro peraí deixa eu pôr isso aqui ó peraí galera então galera como estava explicado você cava assim um buraco de cinco aí você conta com 1 2 3 4 5 aí quando terminar eu volto aqui galera voltei aqui galera depois que você fizer isso um buraco assim você pega dinamite vai voltando aqui né voltando aqui assim ó não pode ter dinamite aqui ó porque senão não vai funcionar armadilha se funcionar vocês avisam porque na minha não funcionou se não coloca 30x coloca aqui você quiser que exploda mais faça um buraco maior pode fazer um buraco maior só que se possível porque para não crachá mais pode fazer o quanto quiser porque senão vai pegar que todos pega depois de areia lembrança esse negócio pode ser feito na versão 0.13 vai estar no link na descrição e essa é só pode ser feito nela aí você vem e puxa aqui e coloca areia em cima tá tem ter colocando 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 em cima daqui você pegar redstone só pode ser na versão que eu acabei de dizer 0.13 build 1 ou 2 que já vai colocar o clima que eu esqueço depois aí no vídeo né e você fazer isso daqui né com redstone só certo depois é é deixa eu ver um negócio aqui rapidão eu já volto cara eu vou fazer um negócio pronto galera eu já vi era só para vir um negócio aqui se essa armadilha não funcionar desculpa aí galera que tem que ter repetidor ela chegou na verdade essa armadilha funciona né fecha tudo fecha tudo mesmo tudo 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 pronto fez isso né aí depois vai fazer várias coisas sei tanto como pode colocar um baú olha galera não tem esse baú com é é é é